Oi, pessoal! Muitas dúvidas sobre a diferença entre autismo leve e autismo moderado. Muita gente pensa que seus filhos têm autismo leve, que são poucos sintomas, mas depois descobrem que, por causa do atraso da fala tão grande que eles têm, isso faz parte do autismo moderado. Vamos entender isso melhor hoje? Os sintomas de autismo fazem parte hoje de um espectro chamado transtorno do espectro autista. De 30% a 40% das crianças, das pessoas que são diagnosticadas com o transtorno, fazem parte dos sintomas de autismo leve. 60% a 70% das pessoas fazem parte do quadro de autismo moderado ou severo. Então, a grande maioria das crianças tem um atraso maior, tem mais dificuldades, tem mais sintomas e sintomas trazem mais prejuízos. E, por isso, eles são enquadrados em autismo moderado. Qual é a grande diferença entre autismo leve e moderado? É o nível de suporte, é o nível de ajuda, é o quanto essa pessoa precisa de mediação para funcionar na sociedade. Crianças com autismo leve não têm deficiência intelectual associada. O que isso significa? Significa que o coeficiente de inteligência, a média do QI dessas crianças, é acima de 70 pontos. Significa que elas têm a capacidade de aprender, que elas conseguem acompanhar as coisas da vida de uma maneira funcional. As pessoas que têm um coeficiente de inteligência abaixo de 70 são consideradas com deficiência intelectual associada com o comitante junto com o autismo. E, se elas tiverem um QI abaixo desse valor, automaticamente elas são consideradas com autismo moderado. Uma outra grande diferença é na quantidade e na qualidade das verbalizações, da linguagem dessas crianças, o quanto a comunicação social delas é efetiva. Crianças com autismo leve podem ter um atraso de comunicação muito leve. Dificuldade para interpretar alguns termos, ou dificuldade de se expressar em algumas situações, ou um pouco de dificuldade para fazer relato de eventos passados, contar coisas que aconteceram. Mas elas não podem ter um prejuízo significante para se expressar, para se fazer entender, para se comunicar na sociedade. Por ter maior dificuldade de linguagem e comunicação, as crianças que estão no nível moderado tendem a ter mais comportamentos disruptivos, porque elas não conseguem se expressar, elas não conseguem falar direito, então elas tendem a ser mais autoagressivas ou heteroagressivas. A diferença também entre crianças com autismo leve e autismo moderado, é que as crianças com sintomas leves ou de nível 1, elas têm um pouco de terapia, mas elas conseguem se desenvolver com independência, sem necessidade de apoio na escola, sem necessidade de adaptações de material, sem necessidade de acompanhante terapêutico nesse ambiente, para fazê-la prestar atenção ou fazer as coisas da escola, justamente porque essas crianças têm um QI preservado, elas têm um QI acima de limítrofe, acima de 70. Então, elas tendem a ter capacidade e condições de aprender o que é ensinado. As crianças ou as pessoas com autismo moderado têm uma dificuldade muito maior para a aprendizagem, muito maior na escola, muito maior para as atividades de independência e autonomia da vida, do dia a dia. Elas precisam de muito apoio, substancial apoio, de muita terapia, de acompanhante terapêutico na escola, de mediação em casa para fazer as atividades. A interação social também vai pelo mesmo caminho. As crianças que têm autismo moderado têm maior dificuldade, mais interesses restritos, passam mais tempo fazendo estereotipias e passam mais tempo nos seus mundinhos e perdendo oportunidades de aprendizado. Se a criança tem um atraso de fala importante, automaticamente ela é considerada por critérios diagnósticos como autismo moderado. E a gente precisa, então, trabalhar, forçar o cérebro dessa criança, através de técnicas específicas, de metodologias comportamentais, para que ela faça novas redes no cérebro, novas redes neurais e possa vir e migrar para autismo leve. É possível que uma criança migre de diagnóstico, que antes era considerado moderado e depois foi para leve, e depois com traços levíssimos? Sim, é possível. Isso depende absolutamente do tratamento, do trabalho, da quantidade de estímulos que ela vai receber na primeira infância. Porque, como vocês sabem, quanto mais novinhos, maior a capacidade do cérebro de aprender coisas novas, de criar novos caminhos. Então, crianças mais novas têm possibilidades maiores de melhorar os sintomas e de melhorar o critério diagnóstico. É difícil, quando as crianças são bem pequenininhas, a gente medir e saber exatamente qual é o coeficiente de inteligência delas. Os testes neuropsicológicos são feitos e mais efetivos e mais fidedignos com crianças acima de seis anos de idade. Mas como a gente pode saber agora se a sua criança tem atrasos significantes? Veja só, se ele, em comparação às outras crianças da mesma idade, tem atrasos, ele precisa recuperar esses atrasos. Esses atrasos, eles vão se acumulando e as outras crianças da mesma idade não ficam esperando para o seu filho um dia amadurecer ou se desenvolver. As outras crianças estão deslanchando e estão adquirindo cada vez mais estímulos do ambiente, aprendendo coisas novas. Então, o que a gente precisa fazer? Tomar cuidado para não deixar as crianças com autismo que tem sintomas do espectro acumularem também atrasos, justamente porque eles blindam acesso às informações. Porque as crianças com autismo tendem a ignorar quando a gente tenta explicar uma coisa, ignorar quando a gente dá um comando mais complexo, que não é do interesse deles, não imitam tanto com a função que a gente gostaria, não interagem e perdem oportunidades com a interação entre as crianças, na brincadeira entre as crianças, elas aprendem uma série de coisas, elas têm uma série de experiências na vida. Numa simples brincadeira, a criança tem estímulos sensoriais, estímulos visuais, auditivos, verbais. Então, é muito importante isso. Uma criança que não brinca, perde oportunidades de aprendizagem. Por isso que a terapia comportamental é tão importante para as crianças que têm sintomas desde pequenininhos, mesmo que elas não tenham diagnóstico. Se elas têm algum tipo de atraso ou algum tipo de diferença de desenvolvimento, isso não é normal. A gente precisa correr para fazer estimulação precoce. A mensagem principal desse vídeo é que a gente pode, com intervenção, mudar o quadro dessa criança, mudar de sintomas mais severos para sintomas mais leves, porque o espectro, é possível você andar dentro do espectro do autismo. Então, a mensagem principal é invista todas as fichas agora em estimulação. Os pais podem fazer cursos e se aperfeiçoar. Tem muitas coisas que os pais podem fazer em casa para ajudar seus filhos e coloque em boas terapias comportamentais. Se você gostou, dá um joinha e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!